Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Galera, o seguinte... Foi isso, cara? Houve um equívoco. Houve um equívoco? Galera, o seguinte... Todo mundo gosta quando eu trollava o Bruno Bar. Fiz várias trollagens com o Bruno Bar. Até aí, se o editor for bom... Ele vai botar o Jorge botando o primeiro. É, ele vai botar um pedacinho da trollagem que eu fiz, que eu peguei a caminhonete do Bruno Bar e botei em cima do container dele. Dá uma olhadinha aí. Preciso pegar a chave da caminhonete dele e depois eu explico pra vocês. Fica ligado no vídeo aí. Então, rapaziada, beleza? Beleza. Ô, só uma pergunta. É seguro isso? É pra ser, né? É pra ser seguro, mas pode acontecer. Pode ter risco de cair, né? Devagar! Meu Deus, vai devagar! Meu Deus do céu! Vai devagar! A coisa boa! A tarefa é essa, mano! Bobeira, né? Bobeira! Ô, o que que é? É... Ah, tem que falar! Pô, 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 pô. Viu aí, galera? Puta, puta, olha essa... Essa trollagem foi épica. E tu sabia que fiquei entre os sete... O vídeo em alta? Sétimo? Sério? Foi em sétimo em alta no Brasil. E também tem um outro peda... Tem um outro vídeo aí, ó... Que eu botei terra em cima da caçamba da caminhonete do Bruno Bar. Dá uma olhadinha aí. Cara, o Geraldo me chamou e ele falou assim... Jorge, eu queria falar com vocês todos juntos, mas já que tu estás aqui, vou te falar pra tu falar pros teus amigos. Ele vai dar um pedaço de terra pra nós aqui, o Speedway. Mentira! Aham! Galera, isso aí vai ser histórico. Imagina como que ele não vai ficar. Meu Deus do céu, ele vai ficar muito puto. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Tu não vai acreditar. O quê? Geraldo já separou a terra, cara, tá? Perfeito, cara. Mas dá pra fazer muita coisa com essa terra ali. Deixa o quê? Tu vai lá no morro, sei lá? Hã? É, lá no morro, é. Não foi. Não parece só dessa, mano. Olha o pneu como tá, cara. Qual é a só dessa, mano? Vocês são loucos, vocês têm merda na cabeça. É o pedacinho do eterno. Que porra é isso, cara? O Geraldo deu um pedaço de terra pra nós, cara. Essa também foi pesada. Essa foi pesada. Essa foi pesada. Tá, seguinte. Então, como vocês sabem, o Fábio machucou a patinha. Fala, Fábio, de novo. Ah, desculpa, Eduardo. Foi mal. Desculpa, Fábio, foi mal. Eu não quis te ofender. Ah, Eduardo, eu não quis te ofender. Foi mal. Tá? Ó, escuta aqui. É... O que vai acontecer? Eu tive uma ideia. Quebrou a patinha. Ó, fecha aí que tem barulho de moto lá. O Eduardo teve uma ideia pra fazer uma trilagem com o Bruno Barr. E é uma ideia muito boa. Eu falei assim, ó, Júlio, vamos chegar lá no Bruno e tu falar que eu aconteceu esse teste de moto e eu perdi a consciência e quebrei o dedo, tá ligado? Metei essa. E ele, olha, que boa ideia. Não, tu caiu de moto, quebrou o dedo, bateu a cabeça e perdeu a consciência. Isso mesmo? Entendeu? Tu não lembra de nada? Tipo, tu não conhece nem nós. Não, vocês eu conheço. Não, acho que não. Não, daí como eu ia entrar na caminheta? Vai, filha da mão. É que nós conversamos contigo e tal. Tu tá achando estranho em nós, entendeu? Tem que ser algo que com a gente também tu é estranho. E aí tu pega e a gente vai lá conversar com ele pra ver. A gente vai falar pra ele que a gente quer ver se ele vai... Tu vai reconhecer ele? Uhum. Algo desse tipo. Entendeu? Uhum. O que foi, mano? É, tá doido. Deus do livre. O que que tu acha? Vamos fazer isso, então? Vamos. O que que tu acha? Boa ideia ou não? Boa. Tá com os olhos agora aí, ó. Cheio de lágrima porque botou a luz dentro e tá cego. Nossa, eu vou chegar ali. E essas horas, sabe o que ele tá fazendo essas horas? Jogando. Jogando. Já entrasse no personagem? Ô, Eduardo. Não, ô, escuta. Não, não. Tu tens que responder, mano. Tu não pode ficar quieto, entendeu? Não, assim não. Tu tens que responder, tens que interagir. Tá. Só tu não conhece nós? Ô, o que que são vocês, cara? Quem são vocês? Pô, eu machuquei minha mão, mas eu não sei quem eu sou. Entendeu? Uhum. Ali, 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 ali. Vamos saindo ali, ó. Ô, Bruno Barr. Oi, Andy. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Espera um pouquinho. A gente só quer uma ajuda tua. Mulher vai me matar. A gente quer saber se ele... Tem uma reunião no casamento. Quem mané é casamento, cara? Eu quero saber se ele vai te reconhecer. Ele quem? Esse aqui é o Eduardo, esse aqui é o Fábio. Ele caiu de moto e perdeu a consciência. Ele quebrou o braço dele ali, ó. Aí não se lembra mais de nada? Não. Deixa eu ver o que que ele vai lembrar. Eu vou fazer uma coisa que ele vai se lembrar, que não tem como ele não se lembrar. Pera aí. Ô. Epa, não se lembra? Mentira, meu Deus. Meu Deus. Ô, o que que deu, mano? Fala com o cara aí, seu Bruno Barr. Daí, cara. Fala, galera. Beleza? Não? Que bicho, mano. Tá estranho. O que que deu? Ele caiu de moto mesmo? Ele caiu de moto. Ele caiu de moto, quebrou o dedo, quebrou a mão, sei lá o que que ele quebrou. Aí ele tá assim zoado, velho. Tá assim zoado. Eu tô tentando descobrir quem é que ele reconhece. Ele não reconhece nem a mãe dele. Mais ninguém. Da tamoia. Ah, é ele da tamoia. Opa, não pode falar, desculpa. Não pode falar, não. Sem problema nenhum. Ô, tá. E aí, cara? Tu vai ficar desse jeito assim? Não vai conversar pelo menos com nós? A gente tá aqui. Na minha época, quando quebrava o braço, eles escreviam no gesso, né? Então escreve aí, vai. Como não tem gesso? Não, escreve aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra escrever ali, ó. Aqui. Não conhece, não sabe quem eu sou. Nossa! Oi, é o Bruno Barbera. Então, falou. Não, não, brincadeira. Ele não sabe quem tu é, mano. Vamos lá pra baixo. Cara, eu sou o melhor piloto de drift do Brasil. Não, esse aí não é ele. Sou eu. Quem que é o melhor piloto de drift do Brasil? Obrigado. Bruno Barbera. Não, você só sabe o que eu sou. Não reconheceu? Tá, não reconheceu. Tá, Bruno. Ele também não reconheceu? Não, ele também não reconheceu. É, se ele não cai, como é que ele tá contigo? Pois é, ele entrou na caminhonete. Ele entrou na caminhonete, mas é que eu que fiz o curativo nele, né? Ele cortou o cabelinho. Cortou? Tá chique, né? Ah, tu não vai embora. Ainda não. Hã? Quem que vai embora? Tu não vai embora. Eu? Não, quem vai embora é o Fábio. Não, é ele, o Eduardo, que vai embora. Tu vai embora? Tu não sabia que tu ia embora. Eu? Tô menos contou. Tu tá indo lá pro Mato Grosso do Sul. É? Nossa, que bicho. Tá feliz, cara. Ô, vai lá pro teu compromisso. Tá, tchau. Eu vou lá e fala... Hã? Tá causando discórdia? Quem que é minha mãe? Quem que é minha mãe? Nossa, ele tá coitado dele, ele tá perdido, mano. Tá, vamos lembrar de falar com ele lá. A mãe é essa aqui, ó. Não, eu não sou a mãe dele. Não, eu não sou. Ô, é aqui. É, escuta. Sai. Será que... Não, eu ia lá fora nós não, animal. Será que ele acreditou? Mano, eu acho que sim, dá. Hã? Eu acho que sim. Ele viu que ele ficou fazendo um gesto pra trás. É, eu achei meio estranho, tipo... Tu acha que ele acreditou? Não sei se ele acreditou, porque ele é meio... Hã? Hã? Minha mãe... O Bruno Bar, ele é meio Bruno Bar. Olha lá, ele pegou e vazou. Hã? 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 Minha mãe? Hã? A minha mãe... Entendeu? O Bruno Bar, ele é meio Bruno Bar. É, mas a gente tem que fazer... Hã? A minha mãe... O que que foi? Minha mãe... Minha mãe... Virou gaga? O que que deu com esse guri, mano? Virou gaga? Tá, vamos lá embaixo, então. Ó, escuta aqui, ó. Vamos combinar um negócio aqui. Vem cá, vem aqui. Vem aqui, ó, Fábio. Vem cá, vamos combinar um negócio aqui, ó. Chega aqui. Mano, tu tem que desenrolar mais. Se tu ficar quieto, não dá? Eu tento eu, tu dá vontade de rir, tá? Não, mano. Tem que desenrolar mais. Tem que chegar e... Ô, quem que tu é, cara? Eu não te conheço. Ô, quem... Fala pra mim assim, ó. Quem que é tu, mano? Como é que eu entrei nesse carro, mano? Não é coisa. Entendeu? Faz alguma coisa, entendeu? Tá. Sei lá, desenrola. Bora, bora, bora. Onde é que é a tua casa? Para, ó, seu animal. Vai quebrar agora... É, vai quebrar o pé agora. Vai quebrar o pé. Vai atolar o pé lá dentro do... Vamos lá embaixo, então? Então bora, vamos lá. Olha lá, Marcelo. E aí? Sujo, hein? Tá sujo, né, mano? Tá. Que isso. É que nós tava numa fazenda agora, meio que fugimos de um cara lá, deu tiro em nós e tudo. Tô louco. Aham. Tô louco. Tô louco sem tiro. É, ó. Nós entramos na fazenda... Entramos na fazenda lá sem pedir autorização. O cara meteu bala. Mas não pegou, claro, né? Nós é ligeiro. Agora esse moleque aqui, que é o problema? Eu vi que é uma patinha quebrada, né? É, ele quebrou. E bateu a cabeça, e ele não lembra das pessoas, mano. É verdade? Ele não... Ele não lembra, mano. É sério? Ele não lembra das pessoas. Então a gente veio aqui pra ver se ele consegue lembrar de alguém, entendeu? E aí, ô boneco? Mano, o que que eu tô fazendo aqui? Sério? Hã? Tô ficando com medo? Medo por quê, viado? Onde você tá, é sério? Pô, tu é o Eduardo, cara. Conheço o Marcelo? Marcelo, do S-15 Laranja. Tudo bem? Dá a mão aí, cara. Dá a mão pra ele, cara. Não, mano. Esse é o Eduardo que não vai me puxar. Hã? Olha, ele tá com medo, mano. Não tem muito, velho. Ele não tá lembrado, mano? Ô, aquele S-15 Laranja lá é o dele, ó. Ô, tu não lembra do meu carro, velho? Não. Não? Cara, é o carro que tá mais nos grupos de drift do mundo. Tu lembra? Tu lembra que eu te emprestei 10 mil reais? Caraca! Tu lembra? 10 mil reais? Eu lembro, mas se eu não lembro eu não lembro mais. Caralho, sério? Eu te emprestei 10 mil reais? Quê? Puta, agora é mais um devendo pra ti. Já era. Não, não. Tem que pagar. Ele esqueceu. Ah, é verdade. Ele esqueceu, tchau. Já era? Mano, quem que é você, sério? Quem que é? Quem que é vocês? Olha, ele não sabe bem quem eu sou, mano. E aí, como é que tu entra dentro do carro, mano? Vou saber, você que me colocou aqui. É, ele tá esquecidinho, tadinho. Ele tá meio louco. Tá esquecido? Pô, então faz o seguinte, mano. Se quiser vazar, pode vazar, então. Não, mas é onde eu tô? Me fala onde eu tô. Tá na Alemanha, na China. Tá, ele aqui no speedway, mano. Tá, ele é chato. Speedway. É, mano? Ô, vamos sair fora. Ô, tu acha que ele acreditou? Eu acho que eles não estão acreditando. Mano, quem que é você, sério? Sai do personagem, cara. Não, pode sair do personagem, mano. Aqui é nóis. Se não sair do personagem, é isso daqui que vai rolar. Entendeu? Escuta aqui. Eu tenho dois braços ainda, tá? Oi. Como é que é? Nada. Não, mano. Pô, sabe o que antes podia fazer? O que? Podia encontrar o Jonathan pra ver se ele acredita. Para de ficar fazendo esse barulho chato. É, tem um barulho que tem ali dentro. Tem um grilo que tem ali dentro. Um grilo. Vamos comer alguma coisa? Tô com fome. Mano, eu também? Ah, meu Deus. Acabou de salsicha. Mas... Até agora eu sei que não gostava de cachorro quente. Pois é, eu entendo. Esse cara, ele fala que não gosta. De cachorro quente. Depois ele gosta, depois ele não gosta. Ué, ele se lasca. Ele vai pro Paraná, não vai comer isso daí. Ô, todo mundo que vê, o Fábio pergunta, né? Ô, e o Fábio não vai? Galera, é o seguinte. O Fábio vai. Eu vou explicar de novo. Ele quase foi ontem, né? Acho que foi ontem. É, mas é que é o seguinte. É que a casa não tá pronta lá no Paraná. E olha só. Quando a casa estiver pronta... Aconteceu um negócio de coisar o CPF do meu pai. E não dá pra ele sacar. É. Sem ele sacar o dinheiro, não dá pra nós pegar a passagem e ir, sabe? Entendi. Daí... E eu não recebi ainda. Quando eu receber, não é vai daí. É, exatamente. É, e tu que vai bancar essa aí e ainda pra lá... Aí é foda, né, mano? O cara não quer ir... Ainda tem que bancar o bagulho. E ainda tem que bancar o bagulho pra ir pra lá. Meu, aí é pra acabar o... Foda, foda. Ah, meu Deus do céu. Se eu pudesse ajudar, mano, eu não sei o que fazer, cara. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham que eu podia fazer. Chamou o Superman, eu acho que ele ajuda o mesmo. Ou o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado ia ser uma boa também? Coroado. Coronado. Coronado. Chapolin Coronado. Chapolin? Eu chamo o Chapolin Coronado e deve ter dinheiro. Coronado. Agora tá de BMW de suco. Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ele fez uma brincadeira com eles. A gente não desmentiu. É. Ele não desmentiu. Vamos ver o que eles vão falar pra nós. Eles me mandam mensagem. Vamos ver o que eles vão falar. Se inscreva no canal aqui do Eduardo, o reterzinho, o Fabio Reterzinho. Deixa o seu joinha. Joinha. Deixa o seu joinha. Joinha do meu evento. Deixa o seu joinha. Cadê o joinha? Dele o joinha, hein? Deixa o seu like. Se não é o Marumba. É o Marumba. Fechou então, rapaziada, né? Valeu. Fui. Fui.